Olá, a estrutura organizada para abrigar os haitianos em Porto Alegre, esse fenômeno da migração, o projeto Lê Pra Mim, em que artistas leem historinhas para o público infantil, são pautas do Cidadania de hoje, e ainda o comentário sobre acessibilidade e as histórias de um agricultor dedicado à cultura de produtos orgânicos. Começamos o Cidadania de hoje falando sobre a chegada de outro grupo de haitianos à capital gaúcha. Eles estão, há alguns dias, viajando de ônibus do Acre em busca de uma nova chance para viver e trabalhar. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa o secretário municipal dos direitos humanos aqui de Porto Alegre, Luciano Marcantônio, e a advogada e especialista em direito internacional, Laura Sartoreto. Bem-vindos aqui, obrigada pela vinda de vocês. Obrigado, é um prazer estar aqui no programa Cidadania, podendo prestar esclarecimentos, informando a sociedade da importância da questão da política de imigração no município e no Brasil. Secretário, já começando com o senhor, então, como é que Porto Alegre tem se preparado e tem feito, tem recebido essas pessoas? Porque não são somente haitianos, são outras pessoas de outros países. Porto Alegre tem recebido muito bem. Na verdade, já existem em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais de 3 mil imigrantes caribenhos, africanos, e aí entra haitianos, senegaleses, nigerianos, e eles realmente vêm para trabalhar. Eles saem de uma forma desesperada do Haiti, porque lá eles estão realmente passando fome. Vêm mais as pessoas do sexo masculino e eles vêm para cá para produzir, para gerar recursos, para mandar para a família, ou para um dia também juntar recursos para retornar, ou para trazer a família para o Brasil. Esse é um processo que já vem de muito tempo. Eu tenho um já amigo, que é o Alix, que nos ajuda nas abordagens na rodoviária, que está conosco desde 2006. Já nasceu até um gauchinho, o haitiano. Olha só, 10 anos quase. É, desde 2006. E isso vem no decorrer, cada vez crescendo mais. O Brasil já tem mais de 50 mil, muito mais de 50 mil imigrantes da região do Caribe e da África. Então, é um convívio harmônico, harmônico. E o que, infelizmente, nós temos que avançar e percebemos agora, é na política nacional relacionada à imigração. Inclusive, Porto Alegre foi surpreendida, e por isso que gerou a polêmica, foi surpreendida em 2014. Então, mesmo em 2014, chegaram aqui 300 haitianos sem nós sermos informados oficialmente do Acre, com recursos do Ministério da Justiça. E gerou um transtorno, porque nós tivemos que, assim, de uma hora para a outra, nos organizarmos e recebê-los. E recebemos, junto com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Trabalho integrado e sociedade civil. Mas ali nos chamou a atenção, porque desses 300, só 9 ficaram no Rio Grande do Sul. Os outros seguiram para outros estados. Nós acompanhamos, dando toda a segurança para eles, até eles contatarem as suas famílias, seus amigos ou locais de emprego, que eles já vêm organizados, eles já saem para onde ir. É que, infelizmente, essa política tem que melhorar, nacional. É isso que eu queria ver com a Laura, e se pensando, porque esse fenômeno da migração é uma questão mundial. Muitos países da Europa, a gente tem acompanhado o que acontece lá do norte da África. Como é que os governos devem se preparar? Tu que acompanhas mais isso, né? Nessa relação, o que que faltam ainda de políticas públicas? E nós, brasileiros, o que que deve ser feito ainda? Então, eu acho que a coisa mais importante é falar essa diferenciação entre o que é um migrante forçado do que é um refugiado. Os refugiados, eles são protegidos pela Convenção Internacional relativa ao Estatuto de Refugiado de 1951. E são as pessoas perseguidas por raça, nacionalidade, opinião política, grupo social ou religião. Esse novo fluxo migratório que nós estamos recebendo agora no Brasil, com os caribeiros e africanos, a maioria deles não se enquadram na proteção do refúgio. E por que que isso é importante para os países? Porque nos casos em que a pessoa não é caracterizada ou considerada como um refugiado, a responsabilidade de proteção dessas pessoas recai sobre o governo desses países, e não sobre a agência da ONU para refugiados, que é o Acnur. Então, os haitianos, por exemplo, como não são enquadrados aí na categoria de refugiados, eles têm que ser atendidos pelos governos dos estados onde eles se tornam migrantes, que é o caso do nosso país e é o caso dos governos estaduais e, como o secretário falou, do governo municipal de Porto Alegre. Mas não é errado a gente chamar os haitianos de refugiados, esses que estão vindo? Do ponto de vista do direito internacional, é. Porque essas pessoas não são protegidas pelos cinco grupos que são citados na Convenção de 51. Ainda que nós, muitas pessoas que trabalham com direito internacional, discordem dessa caracterização, porque é uma caracterização que não é amplamente protetiva e não é porque uma pessoa, por exemplo, foge do seu país por ser perseguida por orientação sexual, que ela também não é perseguida, mas também não se enquadra como refugiado. Não é por isso que a gente não vai respeitar essas categorias que são categorias legais. Mas, assim, essa convenção é uma convenção já de 1951, uma convenção que tem muitos anos, que a gente acredita que a definição de refugiado é uma definição aí defasada, né? A gente tem, inclusive, os migrantes ambientais, que também tem que... Que é no caso, né? Que é no caso. Eles que vêm em função do terremoto. Eles já vinham como secretário antes do terremoto, né? E desde 2006, os haitianos, porque o Haiti é um país que a pessoa, às vezes, tem que migrar em função da situação econômica, são migrantes econômicos, mas o terremoto, digamos assim, acelerou essa migração. E aí, então, essas pessoas poderiam serem chamadas de migrantes ambientais, mas os migrantes ambientais também não são enquadrados como refugiados. Ainda que a gente discorde, é isso que a gente tem para trabalhar hoje em dia. Então, eles não são refugiados, eles são migrantes, se a gente quiser chamar, é migrantes forçados. Opa, secretário. Então, e esses migrantes forçados, o que está sendo oferecido para eles? É nesse fim de semana agora que eles chegam e já vão pegar uma temperatura mais baixa aqui, né? Que é bem diferente do que a gente está acostumada. Sim. Então, terça-feira, de madrugada, já chegaram 13, né? Essa semana. Vieram também oficialmente do Acre para Porto Alegre, num convênio do Ministério da Justiça com o governo do Acre, onde o Acre recebe recursos para alimentação, para colhê-los e também para o transporte. E desses 13, um era nigeriano, dois haitianos e dez senegaleses. Nós estamos preparados aqui com toda uma estrutura de alojamento, estamos preparados para fazer abordagem, como fizemos com esses 13. Ou seja, a prefeitura mesmo sendo pega de surpresa de novo, e aí que gerou a polêmica, porque nós, em 2014, como eu falei, em novembro de 2014, chegaram 300 sem informação nenhuma do Acre nem do Ministério da Justiça para nós, Porto Alegre. E eu era o secretário de Direitos Humanos também. E eles ficam alojados no Centro Vida, que é um equipamento do Estado, do governo do Estado. É um trabalho integrado na prefeitura, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, o secretário de Estado de Direitos Humanos, César Fatioli, está junto conosco, né? Com toda a sua dedicação e sua equipe. Então, estamos lá, montamos uma estrutura muito boa lá. E o que gerou a polêmica realmente foi que, novamente, nós não fomos informados da vinda deles. Simplesmente, quarta-feira passada, a imprensa publicou que eles estavam vindo, ligamos para o governo do Acre, não tivemos o retorno, ligamos para o Ministério da Justiça e nos deu o retorno automático, na hora, dizendo que realmente estavam vindo. E aí, nós questionamos bastante, porque nós já tínhamos oficiado, em 2014, o Acre, para que não encaminhassem os imigrantes sem nos informar. Então, isso gerou até uma pauta, né? Que informe antes deles saírem, não no caminho, né, secretário? E ontem nós cobramos, nós tivemos uma reunião com o Ministério da Justiça, ontem, em Brasília, com o secretário-executivo, que é o Beto Vaconcelos, com os cinco estados envolvidos nesse processo de imigração, que é São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Acre, onde nós pautamos que tem que ter, antes de assinar o convênio, o Ministério da Justiça tem que chamar o município que vai receber os imigrantes, até para nós nos prepararmos, para nós tentar conseguir algum recurso do governo federal, para nós não ser pegos de surpresa, para nós levarmos antes as ofertas de emprego. O processo está todo invertido, então, foi bem aceito lá pelo Ministério da Justiça, o pleito não é só nosso, é desses cinco estados, nosso, mas os quatro estados, e eu tenho certeza que vai melhorar, vai melhorar essa política de... Só para ilustrar, nós falamos em questão de equipamentos, né? A Clarícia Lima fez uma reportagem que nós vamos apresentar agora, porque esses cerca de 400 aí, haitianos, senegaleses, senegaleses, que devem chegar a Porto Alegre agora, neste final de semana, contam com o Estado e Prefeitura da capital se preparando para receber esse grupo, e a gente, é claro, pede doação de agasalhos, porque a previsão do tempo é de frio para os próximos dias. A maioria são homens, de 28 a 40 anos de idade, e eles vêm em busca, como a gente está falando aqui, de oportunidade de trabalho. A infraestrutura do Centro Humanístico Vida, na Zona Norte da capital, será usada para receber os 400 imigrantes que vêm de ônibus do Estado do Acre até o Rio Grande do Sul. Quando eles chegarem aqui, a Prefeitura já está arrumando a colocação de emprego, o alojamento para todos, roupa, alimentação que eles vão fazer aqui mesmo, né? A gente está fazendo um cadastro, vendo a especialidade de cada um e é onde a gente pode colocar, e a gente vai dar preferência para empresas que tenham alojamento, para que eles consigam ficar os 30 dias e depois recebe salário e consegue se manter na cidade. Esta é a sala onde ficarão alojados os imigrantes do Haiti e do Senegal. Eles ficarão aqui provisoriamente até encontrarem um trabalho e um lar definitivos. E nesta sala ao lado, constam algumas roupas de cama e também agasalhos doados pela comunidade. Neste salão, eles farão as refeições. A Prefeitura teve pouco tempo para organizar o local. A gente se preparou, como a gente tinha o ano passado, toda essa questão, a gente já se preparou para recebê-los, para não ficar aquilo na rodoviária 4, 5 horas, onde é que vai colocar. Então já está tudo preparado, a gente já tem o sino imóvel, a saúde, para cuidar deles quando chegarem. Agora a estrutura está completa. Além de colchões e roupas de cama, outros itens podem ser doados. Com a proximidade do inverno, ainda faltam agasalhos. As doações podem ser feitas no próprio Centro Vida. Está aí então o local onde eles vão ficar, na Secretaria. Em média, a expectativa de permanência deles nesse local, se tem ideia? Olha, se for como foi em novembro do ano passado, eles vão ficar ali no máximo dois meses. Depende do momento que chega. A partir do momento que chegar, dois meses é o máximo que eles ficam, porque rapidamente as empresas vão atrás. Nós temos hoje muita oferta de emprego, eu não sei te dizer quantas, mas em Santa Catarina, na reunião de ontem, Santa Catarina tem 70 mil vagas de emprego. Eles ocupam vagas que normalmente brasileiros não estão ocupando. Exatamente. Enquanto eu estava hoje pela manhã lá no Centro Vida, chegou um empresário desesperado, inclusive estava outra emissora lá, e eu disse, olha, está aqui, é um exemplo. Aí até entrevistaram ele. Eu nem conhecia ele, ele foi lá porque ele disse, daí ele fez a entrevista, ele colocou exatamente isso, que hoje ele não consegue ter um trabalhador brasileiro que queira um trabalho no valor de mil, mil e quinhentos reais, que eles entram e não param no emprego. Então, isso não é só esse caso. Eu tenho outra oferta já de estacionamento para 50 vagas, inclusive, como não chegaram ainda e ele tem pressa, eu já indiquei para ele o Cine de Porto Alegre, que tem 80 imigrantes preparados. Então, eles já vão se encaminhar. Já vão se encaminhar. Então, não falta emprego e não compete com o nosso brasileiro. O brasileiro já está em um nível de exigência maior em termos salariais. Nilce, mas assim, Laura, existe algum estudo, a universidade tem feito algum estudo sobre esse impacto econômico, até que isso tenha retado? Nós estamos estudando essa questão do impacto econômico, mas para nós é um fenômeno relativamente novo, essa onda de migração. Mas foram feitos estudos na ONU de que a migração, na verdade, ela tem um impacto muito positivo na economia dos países. tanto na economia dos países, de onde as suas pessoas saem, porque essas pessoas muitas vezes mandam dinheiro de volta para os países onde fica a família, onde fica os familiares, até que elas consigam trazer os familiares. Porque não fica todo o dinheiro aqui, eles mandam para as famílias. Eles mandam até que eles consigam trazer os familiares novamente. E também um impacto muito positivo para os países onde essas pessoas se localizam, porque como disse o secretário, há vagas de trabalho que hoje não são preenchidas e isso causa um problema para a economia, porque pessoas querem contratar para produzir mais, para prover mais serviços e não conseguem contratar porque essas vagas estão ociosas. E essa população, então, se adequando a essas vagas, consegue preencher e isso causa um impacto muito positivo na economia. E a ONU já tem dado uma atenção muito grande para esse fenômeno. O ano passado, durante a Copa, até houve uma preocupação bem grande, porque houve um grupo muito grande de senegaleses, não de senegaleses, não, de ganeses, que vieram por conta da Copa do Mundo. Vocês estão, existe alguma precaução, algum estudo? Sobre o ano que vem tem Olimpíadas. Existe alguma possibilidade de outros grupos entrarem em função de ter uma abertura maior? Para nós, o imigrante é muito bem-vindo. Não teve um Estado... Sim, porque eles vieram e depois pediram, né? Sim. E ocorre diferente a questão da residência. Parte legal, é. Aí a Prefeitura entra em contato ao Governo do Estado, usamos a sociedade civil que nos ajuda, é um trabalho extremamente complexo que tem que envolver vários atores. Agora, a Copa, falando na Copa, esses que eu recebi terça de madrugada na rodoviária, eles disseram que um dos motivos que eles vieram foi, o chamariz que a Copa foi pelo respeito que o Brasil tem realmente com todas as raças. As pessoas vivem em harmonia aqui, independente de ser judeu, italiano, muçulmano, e eles se sentem, então, acolhidos. Então, é muito importante que o cidadão brasileiro não se preocupe com a relação do imigrante no nosso país. Eles, sim, eles entram numa harmonia muito rápida. Já estão aí, já estão trabalhando, já estão produzindo, as empresas querem, e também é um dever nosso em defesa da dignidade da pessoa humana. É um dever nosso de um país que foi construído pelos imigrantes. Nós não podemos querer o imigrante só quando é conveniente. Nós temos que querer sempre abraçar os imigrantes, porque eles fizeram muita parte da nossa história. Ilegalmente, quais são os direitos que eles têm? Olha, se a gente fala na questão do refúgio, por exemplo, essas pessoas, elas são protegidas por essa convenção, e o país que as acolhe, então, tem que dar todos os direitos que são garantidos aos cidadãos dos seus países. Os direitos, eu digo assim, com relação à saúde, à educação, acesso a serviços. Aqui no Brasil, por exemplo, o imigrante não tem direito a voto, né? A não ser que depois de um tempo ele se naturalize. Então, essa é uma questão que a gente tenta conversar e dialogar. Mas isso a maioria dos países tem, não? Não a maioria dos países. Inclusive, na América Latina, muitos países, o imigrante já tem direito a voto. E é uma coisa muito importante, porque o imigrante, para ele se sentir parte, integrado à comunidade, esse era um direito importante. Mas no nosso país, isso fica a cargo da Constituição. Então, a mudança seria só através de uma emenda constitucional, que é muito difícil. Mas, fora isso, eles têm garantido todos os direitos a serviços sociais, a educação, saúde, a programas do governo. E isso o Brasil tem feito muito bem, tem realmente garantido o acesso, inclusive, dos migrantes não refugiados. E a gente tem acompanhado até a questão dos movimentos sociais, né? Neste final de semana mesmo, o sindicato dos trabalhadores, nas indústrias da construção civil, começa um curso de português para esses imigrantes haitianos. Não esses que estão vindo, mas os que já estão aqui, né? De curso de português para eles, que naturalmente falam francês. Mas eu tenho a agradecer a vocês a presença hoje aqui. Muito obrigada. Sucesso aí, secretário. Bom fim de semana. Só deixar também claro para os empresários que queiram oferecer vagas, liga para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, telefone é 3289-258. E doações no Centro Vida, na Avenida Baltasar Oliveira Garcia, 2132. Principalmente material de higiene, cobertor, colchão e roupas. Pode levar lá direto também, Centro Vida, na Baltasar de Oliveira Garcia, Zona Norte, de Porto Alegre, né? Obrigada mais uma vez, até uma próxima. E a gente agora faz um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com Cidadania. E aí, neste começo de bloco, vamos chamar o comentário da Mariana Bayerle, que vai nos falar sobre um festival de cinema acessível. Vamos conhecer. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência prevê o acesso pleno à cultura, à informação, às formas de lazer, de arte e de entretenimento para todas as pessoas com deficiência. Essa convenção foi assinada pelo Brasil em 2008 e por diversos países do mundo que se comprometeram a dar acesso pleno à cultura para as pessoas com deficiência. Mas você já parou para pensar como isso funciona na prática? No momento em que eu ou qualquer outra pessoa com baixa visão, como é o meu caso, ou com outros tipos de deficiência, como cegueira, pessoas surdas ou com deficiência auditiva, quando esse público quer ir ao cinema. Como isso acontece? Na prática ainda é muito difícil. Quando eu vou ao cinema e tento assistir algum filme que não tem audiodescrição, eu perco as informações visuais. Às vezes aparece uma legenda em que explica 10 anos depois e eu perco o conteúdo do filme ou os detalhes visuais passam muito rapidamente pela tela e eu também não consigo acompanhar o filme. E um festival de cinema acessível aqui em Porto Alegre está mostrando que é sim possível reunirmos as pessoas com diferentes tipos de deficiência e até sem nenhuma deficiência no mesmo espaço compartilhando da experiência cinematográfica e assistindo filmes com qualidade de vida. Nesse festival de cinema, as pessoas cegas, com baixa visão, deficiência auditiva, surdas e sem nenhuma deficiência estão reunidas assistindo aos filmes com igualdade de condições e tendo seus direitos respeitados. Lá é possível acompanhar então os clássicos do cinema brasileiro com recursos como a audiodescrição, que é a tradução das imagens em palavras, a legenda e a língua brasileira de sinais. Com a diferença entre as legendas e a língua de sinais, as legendas facilitam o entendimento das pessoas com deficiência auditiva e a língua de sinais é a primeira língua das pessoas surdas. Então você pode conferir o próximo filme do Festival de Cinema Acessível, que é O Tempo e o Vento, na próxima sexta-feira, dia 5 de junho, às 7h30 da noite, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Sala Paulo Amorim. Fica no centro de Porto Alegre, ali na Rua dos Andradas, número 736. A entrada é franca, basta chegar lá e a reserva de ingressos você pode fazer para garantir o seu ingresso pelo e-mail festivalcinemaacessível.gmail.com. Uma bela oportunidade para todos terem acesso à cultura de forma plena. Está aí então mais uma dica aqui do Cidadania. E todo mundo tem uma história para contar. Agora nós vamos conhecer a história de uma pessoa dedicada à agricultura orgânica. É o senhor Vilso Estefanosi. Eu comecei na agricultura orgânica em 91, há 20 anos. Sempre relacionei agricultura familiar, agricultura orgânica e comercialização direta, três pontos fundamentais para que a gente pudesse ter sucesso nesse trabalho. Então a gente trabalha lá envolvendo a família, a família toda, são seis famílias que fazem parte desse espaço de comercialização, né? E a gente vem todo sábado e depois tem aqui a comercialização, né? Daí que é um envolvimento com o consumidor, né? A gente aqui não tem só aquela função do consumidor e vendedor. Aqui a gente faz amizades, tem mais que isso, né? Então essa feira aqui, ela é fantástica, né? E eu depois desses anos todos como agricultor orgânico, pode dizer que eu me sinto muito bem, né? Uma coisa que eu falo quase em todas as vezes que eu falo e que eu gosto de ressaltar é na questão que se fala muito hoje em dia na qualidade de vida, né? E aí eu pergunto às vezes pra mim e me pergunto o que é qualidade de vida, né? Uma das coisas que eu sempre falo, pra mim qualidade de vida é estar há 24 anos na agricultura orgânica e nesses 24 anos sequer não ter tomado uma aspirina, né? Assim, ter esse, né? E ter a minha família também nesse processo, assim. Então pra mim qualidade de vida é viver bem, né? É viver bem e é o que a gente faz hoje, né? É, e Porto Alegre também está no roteiro do projeto Lê Pra Mim, que tem o patrocínio dos Correios. E se você é criança, tem filhos, sobrinhos, parentes, até 12 anos ou se gosta mesmo de ouvir histórias, preste muita atenção agora, porque a atriz e produtora Sônia de Paula é uma das idealizadoras e ela vai nos falar sobre esse projeto. Bem-vinda aqui ao Cidadania, Sônia. Obrigada, obrigada, querida. Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Eu estive aqui há tantos anos atrás, gente, não vou nem falar a data. 1972. Uau! Uau, no Teatro Leopoldina. Então, já tinha voltado outras vezes, festival de gramado, essa coisa toda. Mas estou voltando agora para plantar uma sementinha. É a primeira vez que esse projeto vem a Porto Alegre? É a primeira vez. Ele já tem há algum tempo. Eu faço esse projeto desde 2010, então já fiz várias vezes no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília, Salvador, Belém do Pará, fiz em Teresina, São Luís. E agora eu estou aqui, plantando essa sementinha. E eu digo assim, plantar essa sementinha aqui não é muito difícil, porque aqui o DNA, né? O DNA de Mário Quintana. Então, eu acredito que as crianças vão assimilar muito essas leituras que a gente está fazendo aqui esses dias. São livros que a gente escolhe, livros muito pequenos. Mas é como é que são escolhidos esses livros? Eu escolho livros assim, eu pego autores de outras cidades que eu fico conhecendo, porque eu acho que a gente não pode só ler Ziraldo, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, né? Que são maravilhosos. São maravilhosos. Mas eu acho que a gente tem que dar oportunidade para outros autores. Então, eu vou conhecendo e vou misturando histórias de outros estados com outras cidades, com outras lendas, né? Contando a história dos seus estados. Mas eu procuro também pegar muitos livros que falem sobre bullying, sobre o medo, sobre a morte, né? E sobre alegria, sobre grandes viagens. Porque eu costumo dizer que quem lê nunca está sozinho. E a melhor maneira de você se conhecer, de você conhecer o outro, de você realizar os seus sonhos, é lendo. Então, a gente faz esse projeto, a gente, graças aos Correios, como você disse, eu estrei no Rio há cinco anos atrás, no Centro Cultural dos Correios. E desde então, ele é meu parceiro, que eu estou conseguindo plantar essa sementinha em vários lugares. Aqui em Porto Alegre, ele ocorre no Memorial do Rio Grande do Sul, na Praça da Alcântica, que é a antiga sede dos Correios. Exatamente, no Memorial do Rio Grande do Sul. E aí a gente chama pessoas da mídia, pessoas também que não estão na mídia, para ler um livro para as crianças. São crianças que ainda não leem corretamente, mas já estão alfabetizadas. Ou não, porque são crianças da primeira infância, que vai de três até dez, onze anos. Mas também não tem problema se você não tem essa idade. É muito bem vindo nessa nossa proposta de incentivo à leitura. Se a gente estava falando de cidadania, falando de tudo, a gente, independente de ter surdo, só ter ouvinte, em todas as leituras tem uma intérprete de Libras, que é a língua dos sinais do surdo. E tem toda uma acessibilidade para cadeirantes. Então, a gente tem essa preocupação. E toda criança leva um livro de presente para casa. Não necessariamente um livro que foi lido pela personalidade, pelo artista, pelo jornalista. E ganha um lanchinho e a gente dá a prioridade em todas as sessões. Normalmente são 100 crianças, mas as 50 primeiras crianças são de ensino público ou de uma instituição. Tu lês também, mas aqui em Porto Alegre... Às vezes, às vezes, né? Às vezes, quando... Aqui em Porto Alegre, agora, nessa sexta e neste sábado, tem o Zé Vitor Cachel. É, que lê hoje. Sexta-feira, agora, o Zé Vitor Cachel. E quem mais que tem que te lembra? Ah, e quem mais? Teve a Tânia Carvalho, teve... É, que vai ler. E quem me encerra? Durante a semana. A Vera Linda, né? Que é uma escritora daqui. Vou falar porque é mãe, né? De uma grande artista de vocês, que é a Sharon Menezes. E a gente encerra com a Adriana Biroli. Ah, sim. Outra atriz. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? E acredito, não sei que eu possa não ver, mas eu sei que meus netos, meus bisnetos vão ver essa sementinha que eu estou plantando hoje. E tem muita gente, tem muito adulto também indo? Porque foi durante toda a semana, né? Tem, tem, tem. O Correio continua agora nessa sexta e sábado. Mas adultos, eu não digo que é para ver os artistas, não, viu? Também tem um pouco, mas eu acho o seguinte, eu acho que é curiosidade. Eu acho até para saber como retomar essa coisa de quando eram, quando tinham seus filhos, como é que vai voltar a ler. Porque hoje com a internet, a gente tem uma certa dificuldade. E também na minha época, as mães da gente não trabalhavam fora. Hoje elas trabalham. Então, uma sugestão que eu dou para as mães, para os pais, fazem como novela, lê uma página por dia para as nossas crianças. Sônia, então é a partir das 10 da manhã? Ah, tem as 10 e as 3 horas da tarde. A partir das 10 da manhã, as 3 da... Aí as 3 da tarde. Não, é que é uma hora. No sábado, às 10 da manhã e às 3 da tarde, a gente encerra essa plantação. Olha que bacana. Então, no Memorial do Rio Grande do Sul, antigo prédio, os prédios do Correio, com entrada franca. Franca. Ainda leva um livro de presente. Não é só criança, não, viu? Um adulto também leva um livro de presente. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. E Deus abençoe você. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar mais um dos meus sonhos. Imagina. E obrigada a você pela sua companhia. Eu cidadania ter uma agora. Um bom fim de semana. Até segunda-feira. O trabalho da Cruz Vermelha na recuperação de dependentes químicos. As mudanças no pagamento das pensões. Uma amostra científica de estudantes do ensino fundamental. E a história de um agricultor ecológico. É nesta segunda-feira no Cidadania.